É bom demais Eles que no último jogo conseguirem ver o dragão Começam esse, meu amigo, já caiu praticamente Olha só, o Yamp faz a entrada agora Talvez cedo demais Pode ser eliminado O dragão é garantido pelo Minerva Tem eliminação do dragão logo na sequência Foi embora também o robô Double kill na jogada Triple kill Minerva